Veja essa incrível promoção do loja com 100 peças, com frete gratuito, modelos variados, tamanho do 36 ao 44, com pedras, rendas, muitos já vão com cinto, forma de pagamento, depósito, em uma de nossas contas e também pelo PagSeguro, onde você pode estar parcelando e lá ele aceita todos os cartões, tá ok? O envio pela Tancargo, eu te envio 100 peças pela Tancargo, ok? Tancargo, eu te envio 100 peças pela Tancargo, ok?